Fala rapaziada, hoje eu quero mostrar pra vocês um trabalho que a BF9 foi convocado pra estar fazendo, tá? No mês de novembro agora, né? Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas enfim, no mês de novembro agora de 2019 vai ter um evento do Fernando Sampaio. O Fernando, ele tá fazendo 40 anos esse ano de 2019, né? E aí qual foi a ideia que ele teve? Ele reuniu a galera, chamou os amigos mais próximos, né? Aqueles amigos que você tem desde criancinha, os amigos mais chegados, né? E ele convidou, ele teve a ideia de fazer um evento esportivo na data do aniversário dele. Então qual foi a ideia? Ele falou assim, ó pessoal, vou fazer quarentão, já tô chegando na idade de sucatão, então a gente tem que fazer um evento pra estar gravando e pra ficar marcado na minha vida, porque não é qualquer um que faz 40 anos. E aí o que ele fez? Ele convidou o China, ele convidou o Alemão, ele convidou o Ailton e ele convidou o Fabinho. Os quatro caras mais chegados. Eu tô sabendo que um vai dar o churrasco, o outro vai dar o sítio, o outro vai dar a cerveja e o outro vai dar o uniforme. Eu tô inventando. Só que é o seguinte, então qual foi a ideia dos caras? Cada um fez um uniforme. Amigos do China fez um uniforme, já vou mostrar pra vocês os shorts, tá? E todos eles usaram um escudo feito pros 40 anos do Fernando, né? Então assim, amigos do Fernando, então o China fez um uniforme, tá? Personalizado, que os caras falaram que vai bater muito no Fabinho, que ele merece apanhar na hora do jogo. Aí o Alemão não quis ficar atrás do Fabinho, porque o Alemão também acha que ele é mais amigo do Fernando do que o China, mandou fazer o uniforme pra ele também. Só que aí o Ailton não quis ficar de fora da jogada, né? E o Ailton falou assim que se ele não jogar, ele leva o uniforme embora. Aí o Ailton mandou fazer o uniforme também personalizado pra ele. E aí o Fabinho, que não é bobo nem nada, mandou fazer um pra ele também, entendeu? Então, no aniversário do Fernando, o pau vai quebrar. São quatro times de amigos, onde vai ser uma puta de uma festa, uma puta de uma confraternização, né? E quem foi que os caras chamaram pra assumir essa responsa de fazer os quatro uniformes e entregar dentro do prazo que os caras precisavam? BF9 mais uma vez, né? Eu vou pegar aqui, ó, tem o meu ajudante aqui. Se mexe não. Esse aqui, ó, é o uniforme, é o shorts. Deixa eu colocar aí no meu pescoço. Isso aqui, pessoal, não é editado, é tudo coisa real. Ó, ó como ficou o uniforme dos caras. Vai cair no chão. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu pego. Ó, ó como vai ficar o uniforme dos caras. Tá? Os caras personalizaram com patrocinador. Esse aqui, ó, é o patrocinador Carlos Ticianelli. Tá? Aqui tem o patrocinador ISG. Excelência em impermeabilização de calhas, né? Todas têm a numeração escolhida pelo rapaziada. Patrocinador nas costas e patrocinador na frente. Isso aqui é a camisa que o cara vai guardar como recordação, tá? Então, esse aqui é o shorts já do primeiro uniforme, que esse aqui é o Amigos do China. Ficou muito bonito também. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é o do Amigos do Alemão. Olha só. Tudo personalizado também. Tudo com o brasão do Fernando Sampaio, tá? Patrocinador também aqui, ó. GK Construção. Da Fundação ao Acabamento. Aqui, ó. Alemão. Telhados. Patrocinando o uniforme da rapaziada. Aqui tem o Carlos Ciciano de novo. GK Construção. Elétrica. Ficou muito top esse uniforme também. Ficou um uniforme mais bonito que o outro. E aqui o shorts dele. Ah, não tem economia de tecido aqui não, tá? É short tão mesmo, ó. Quase o tamanho da camisa, ó. Até maior que a camiseta. Aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui dentro. Deixa eu segurar o outro. Esse aqui, rapaziada, é do Amigos do Ailton, tá? Tudo com o mesmo escudo, tá? Porque faz referência aos quarentão do Fernando. Tenho certeza que os caras vão cavar uns pênaltis pro Fernando bater lá. Aqui, pessoal, ó. É o short já também dele. Tudo personalizado, rapaziada. E aqui também, ó. Tem o Marcelo Dai Shaddai. Aqui tem o Rogério Marcineiro. Rapaziada, dando uma força aí pro pessoal fazer o... Uniforme. Ó, tem mais um aqui, ó. RM, refrigeração. O Carlos Ciciano aqui também, dando uma moeda pra todo mundo pra ajudar. Aqui tá o short dele. Eu já mostrei pra vocês também, né? Ó como ficou legal. E aqui... Ah! Tudo isso aqui, pessoal. Esses efeitos degradê aqui, ó. Essas vetorizações de imagem. Isso aqui tem que ser vetorizado, tá? Vetorizado é a imagem que fica nítida, tá? Isso aqui... Tudo isso aqui que você tá vendo, você aprende fazendo no nosso curso. Não esquece. Beleza? Ó. E aqui, o Amigos do Fabinho. Ó como ficou bonito isso aqui também. E aqui o Carlos Ciciano, também como patrocinador master. KF Eventos. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Ó o Avila Sports Bar. Ó que legal. A construtora, o mercado do Tebinha. Pessoal dando uma força aí pro evento. E aqui tá o shorts deles também, ó. Com escudo. O escudo personalizado. Tá vendo aqui, ó. Cheio de efeito. Tudo isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, né? Vocês aprendem a fazer no nosso curso. Pra você se inscrever no nosso curso, tem algum link aqui em algum lugar, em algum lugar onde você tá vendo esse vídeo aqui. Basta você entrar lá e se cadastrar, porque quando a gente abrir vagas, a gente vai avisar você por e-mail. Beleza? Então, assim, ó. É assim que ficou os uniformes do Fernando Sampaio. Fazendo 40 anos e passando uma puta de uma responsabilidade pra BF Night. Mas, graças a Deus, a gente bateu no peito e saiu jogando. E vou me entregar pra você na cara do gol, Fernando. Muito obrigado. Parabéns aí pra todo mundo aí, ó. Parabéns pro Fabinho. Parabéns pro Ailton. Parabéns pro Alemão. E parabéns pro China e, principalmente, parabéns pro Fernando Sampaio aí e seus 40 anos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, é só chamar nós aí que nós estamos na área. Valeu.